Gente, vou mostrar pra vocês como deixar uma parte da imagem colorida, por exemplo, só a camisa, ou só o cabelo, ou uma determinada área que eu queira chamar a atenção. Então, primeira coisa, eu vou vir em New Adjustment Layer, vou colocar na opção Hue Saturation e vou tirar a minha saturação. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma imagem sem saturação e mascarada, onde o branco deixa preto e branco, e o preto vai revelar a colorização. Então, eu vou pegar a ferramenta Brush aqui e vou apertar o botão direito. No caso, eu vou mostrar só o cabelo dela aqui. E eu pego o pincel de acordo com o tamanho que eu preciso detalhar. Vou dar um Ctrl mais, bar de espaço pra poder puxar a navegação e vou começar agora o meu trabalho. Eu vou pegar e vou pintar, tô pintando de branco, eu tenho que pintar de preto, não tinha invertido. Então, eu vou começar, ó, a fazer a minha pintura normal, ó, preciso de um brush maior, eu aumento. Tem uma barrinha, um atalho, gente, que é o colchetes pra cima e o pra baixo. Um aumenta o tamanho e outro diminui. É um atalho que eu uso muito, tá? No meu dia a dia. Tá vendo que eu dei uma erradinha ali? Não tem problema. A gente, depois, ó, se eu errar assim, igual eu errei aqui, passando a mão agora, eu posso corrigir e eu fiz alguns erros aí de propósito pra gente. Como que eu posso corrigir? Eu inverto e posso selecionar essa parte. Então, gente, bar de espaço pra poder navegar, eu alterno, ó, X é o atalho pra alternar entre o background color e o foreground color. Aí, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo meus ajustes aqui, ó, usando branco e preto pra poder chegar no acabamento que eu quero. Aqui eu invadi a cor um pouco, ó, eu tenho que deixar, ó, preto e branco. Então, eu vou pintando de branco aqui. Então, eu inverti, ó, pintei de branco e pronto. E aí, o que que acontece? Vou até pintar essa aqui, ó, deixar porque eu sei que a lente dela é vermelhada. Vou deixar essa parte aqui só pra poder fazer essa brincadeira. Vou deixar... poderia pintar a boca dela, vou fazer aqui rapidinho, depois vou dar um CTRL Z. Então, pronto. Eu posso escolher a parte que eu quero deixar em destaque. Aqui eu tenho um azul também, que eu sei que é o do jeans, ó, poderia liberar ele. Depende do resultado e quais as cores que você pode usar. Em design tem uma técnica que o pessoal chama de elementos de repetição. O que que são elementos de repetição? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma logo que é a vermelhada, logo da Adobe, por exemplo. Então, é... colocar só uma camisa laranja em destaque, por exemplo, que valorizaria essa cor, ia valorizar, né, o vermelho, por exemplo, ajudaria a valorizar algum elemento visual. Então, a ideia é essa, é puxar pra frente o objeto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.